Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Albuquerque e hoje a gente vai falar de umas melhores séries que tem por aí, Rick and Morty. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Azevedo e nós vamos explicar por que Rick and Morty é GENIAL. É engraçado que essa fantasia aqui de Rick and Morty deve ser a fantasia induca mais fácil de sonhar no carnaval, né? Que aí é ver se a gente não tá parecido. E pessoal, olha só, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, esse é o nosso primeiro vídeo com os dois Vitor. E se você gostou do formato, bota lá nos comentários. Bem, mas sem enrolação vamos no que interessa. Se você acabou de assistir a série ou tá assistindo ainda na terceira temporada, provavelmente você tá procurando esse vídeo pra saber mais sobre ela, porque tem muita coisa pra falar. Não, e é incrível, porque a série através de um desenho conseguiu apresentar temas que são extremamente complexos. Bem, se você ainda não assistiu a série, ela conta a história do Rick, que é um cientista maluco que tem uma arma interdimensional que pode ir pra qualquer lugar do universo. E o Morty, que é o neto dele, que acompanha ele nessa aventura e ele vai aprendendo cada vez mais com ele. Só que não é só isso, né? Tem tanta coisa na série que a gente resolveu fazer um vídeo explicando. Até porque, falando assim, parece até que é uma série de ficção científica qualquer, né? Só que não é não. Mas por que o Rick e o Morty tá fazendo tanto sucesso, né? Porque além de toda essa, por trás dessa ficção científica, a série é muito, mas muito engraçada. A grande questão é como o Rick e o Morty trata com humor questões complexas da sociedade, de forma bem sutil. Até porque quando a gente para pra ver o Rick, que é o personagem principal, ele é um cientista que não se importa muito com a família dele, ele não liga muito pras coisas, e ele é só super inteligente. A primeira questão que é tratada é justamente essa. Como que a gente tem esse vazio existencial dentro de nós mesmos. E na nossa sociedade existe uma busca pelo preste muito vazio. Essa busca se chama nilismo. Que nós buscamos coisas pra nos tornarmos importantes que na verdade não são. É, e em diversos episódios ele trata isso assim... Cara, é muito engraçado. É, tem desde aquele episódio que a Summer descobre que os pais dela estariam melhores se ela não tivessem, ela entra numa crise existencial. Esse episódio é sensacional, na boa. Ninguém existe no objetivo. Ninguém pertence a qualquer lugar. Todo mundo vai morrer. Vem assistir a TV. E tem aquele também que o Morty vive uma aventura de uma vida inteira dentro de um jogo, e quando ele morre no jogo, ao final do jogo, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele se perde. Olha, nesse momento eu senti a dor dele. Eu senti a dor dele. Porque ele passa cinquenta e poucos anos no jogo. No jogo, é. Sempre essa busca por entender por que a gente vive, por que a gente não vive. Só que na cabeça do Rick isso é muito claro. E a maioria das piadas elas acabam se trazendo a partir disso. É, pra ele nada é importante. Outra questão legal é o terror cósmico. Você é tão pequeno que você tá sozinho no universo. Por exemplo, os multiversos que existem na série. Existem tantos multiversos que isso faz com que os personagens se tornem sozinhos dentro do seu próprio universo. É, porque quando se trata de um multiverso, ele fala que é que nem física quântica, né? Tem infinitas possibilidades. Então tudo que tá ali tá acontecendo, tipo, você meio que parar pra pensar e... Pô, não tem um significado. Por que eu tô fazendo aquilo? Por que os personagens estão fazendo isso? O Jerry, que é o pai da família, ele é uma metáfora muito legal do Terra Vogue por causa disso. Porque ele não tem controle do que tá acontecendo e ele se sente perdido, ele não tem mais o que fazer. Até que... não vou dar spoiler, não. Mas a graça da piada não tá no Jerry, tá em você. E na geração milênio, por exemplo, que é um reflexo disso. É, porque se a gente parar pra pensar no que a gente faz nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, o que for... Nada disso tem um objetivo muito grande. Assim, você postar uma foto sua no Facebook, no Instagram, assim, você sinceramente não vai mudar nada na sua vida. Só que é aquilo, se a gente parar pra pensar nas coisas que não vão mudar nada na nossa vida, a gente não faz nada. Não, até porque as pessoas postam coisas no Facebook por postar, assim. Às vezes a pessoa não tá nem malhando ou, sei lá, comendo a melhor comida que ela tá dizendo que tá comendo. E o Rick e o Morty faz piada com isso diversas vezes. Não tão diretamente assim quanto você tá imaginando de zoar pessoas que não usam redes sociais. Mas, por exemplo, tem aquela cena do robôzinho que passa manteiga. Nossa, é... Que, cara, assim, é genial essa cena aqui. O que é o meu objetivo? Você passou a pôr. Oh, meu Deus. Sim, bem-vindo ao clube, rapaz. E a grande piada do Rick e o Morty é justamente essa, que você não tem muita coisa pra fazer no seu jeito. É, na verdade, nós fomos aquele robôzinho lá na manteiga. Outra coisa muito comum dessa geração milênio é que eles são imediatistas. E Rick e Morty brinca muito com isso. É verdade, tem aquele episódio do Mr. Mixx, né, que eles procuram... São meio que pessoas pra ajudar eles nas operações, até que tem uma revolta porque o Jerry não consegue jogar golfe. Brincando com isso, porque às vezes a gente sempre tá querendo fazer tanta coisa e a gente sempre quer aquilo que é aquilo que... Assim, pra que a gente aprende a fazer aquilo? Pra que a gente aprende a jogar golfe? Pra que a gente cria um canal no YouTube? Pra nada. Basicamente. Mas eu acho que o grande ponto do Rick e Morty é como que ele trata as coisas que a gente tem, desde relacionamento, amor, interações, trabalho. São coisas sem significado, assim, de acordo com a ciência. Porque ele defende muito isso, né. É, até porque a ciência é a busca pelo conhecimento. E o conhecimento, às vezes, mostra que nós somos irrelevantes perante a todo o universo. A grande brincadeira do Rick e Morty é essa, que nada é de propósito. Nada acontece, as coisas acontecem por que elas acontecem. E se você parar muito tempo pra pensar no que a gente tem que fazer, a gente meio que não vai fazer nada. Ali nesse lado filosófico tem outras coisas legais também. A parte do roteiro é sensacional. É, não. Desde você criar todo um universo que você não sabe qual personagem que você acompanha, de ter aquilo tudo do... Você não sabe qual o Rick que é o certo, qual que é o Evil Morty, que acho que o pessoal tem criando teoria na internet. Não, várias teorias foram criadas na internet. Assim, é um negócio incrível. Se você botar na internet, você vai encontrar pelo menos umas 20 teorias. Sim, claro. Você vai perder muito tempo querendo saber mais sobre a série. Mas, agora que a gente já analisou o lado filosófico, o lado criativo, o lado da comédia, que é sensacional também. Por que que o Rick e Morty é tão genial assim? Talvez o Rick e Morty seja genial, porque ele dá um tapa na cara no sentido da vida. É, basicamente, o que ele faz o tempo inteiro é, assim, é desconstruir tudo que a gente acreditava e faz graça com isso. Desconstruir tudo que nós fomos ensinados. Como você continuar e como você aceitar algumas coisas que a própria sociedade te impõe, se a vida, ela, na verdade, é um composto de ocasiões, um composto de consequências. É, porque, como a gente já falou em alguns outros vídeos, né, nada dessa vida é por acaso. Mas, o Rick e Morty fala que talvez tudo seja por acaso, tudo acontece porque... Tem que acontecer. Tem que acontecer. E, se você morrer, o problema é seu. Se a gente ficar vivo, o problema é nosso. E é isso aí. É isso aí, gente. Rick e Morty é muito legal. Olha, esse vídeo, juro pra vocês que esse vídeo é pra vocês verem Rick e Morty, não pra não ver. É, então, se você ainda não assistiu, cara, dá pausa esse vídeo, para tudo que você tá fazendo. Não, 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 não dá pausa não, não dá pausa não. Continua, termina, porque tem a retenção do YouTube, então, assim, não dá pausa não. Então, termina o vídeo e vai ver Rick e Morty. Porque Rick e Morty é uma série muito boa, muito genial, muito sensacional. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo de Rick e Morty. Muita gente tinha pedido pra gente fazer, explicar um pouquinho mais das coisas. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar like, se inscrever aqui no canal, te dar notificação para os próximos vídeos. E é isso. Compartilha com seus amigos também, importante. Meu nome é Vitor Azevedo, eu sou o Albuquerque e esse é o CDFs.